Música Um feliz Mainta, bom menino, a outra edição de nós Mainta de nome de Smith & Dollars Coffee, nos desejamos um presente, bom dia, bom dia, Samara, nos temos outro dois dias, no 1 de setembro, chegando pouco a pouco na parte final, por certo, é o Dia Internacional do Direito de Comunicação, o Direito de Buscar Informação online, cultura de ensino, eu acho que é grande, proclamava UNESCO no ano 2009, muito interessante, muito interessante, e comunicar está entre outras papias também, de poder comunicar com outros, de poder fazer um idioma também, e isso é algo muito interessante, busca informação, papias, desplegar, é parte de comunicar, é uma parte muito importante. Bom dia, Ivan, bom dia, na casa de um de Bostanã, Hope e bendição, e se a Bois-Tambia Marta, uma enzita com a Bicela, poço sorte, obrigado, mas a Bahia, outro dia mais um regalo, Ivan Jaci, é a minha própria, quem dizer, a maneira que Ivan, me ensinou agora que o Kaliana, uns está despedindo de luna de sétima para o nosso tempo em outubro, e agora, em centro da cidade, de Oranestad, já tem que fazer um pedido de casa começa a sacar décorações de Páscoa, Você vai celebrar uma luna ou duas, você vai celebrar três. Sim, mas você queria a influência de dois anos por conta de Covid que a pandemia estava tão antiga e vaciose. Você queria ir e dizer, vamos lá, vamos lá, vamos começar a fazer isso. E você tem gente que não está realmente a celebrar o Halloween. Todos eles têm o direito de celebrar o que eles querem. Mas tem gente de verdade, estamos esperando o setembro, mas não contando o calendário, se comecei oficial para a luna ser, para não sacar todas as decorações de fim de ano de Páscoa. E agora, Ivan, nos dois anos que eu não posso fazer muito, eu vou pedir a gente que está aí, para desfrutar, por exemplo, quando eu comecei o dia 1, três anos ao longo de dia. Quando eu comecei o dia 1, três anos ao longo de dia. Ivan, eu quero recordar todas as pessoas que estão em casa. Algunas estão em casa e o dia 1 estão em casa. Nós quero recordar que o dia 3 é a edição full especial. Nós temos diferentes animais exóticos que me quedam pendientes. Normalmente, nós sempre estamos aí. na Phillip Garden, na cabine com nosso trabalho Animal Garden. Mas é bem aqui. Não está bem se que nós de bichita. Nós também temos algo muito legal, como fazer exercício como mascota. Nós temos demonstração de isso aqui. E, naturalmente, nós temos que encargar também com a lei de cachorro, para ver com o leu, essa que está. Aqui com o teu lugar até agora aqui. Nós também temos um veterinário também para fazer uma situação de maldade. Nós também temos cachorro e caia. sobre a nossa campanha. Está dirigindo a net para rescatar cachorro e puxar. Eu quero enfatizar aqui, porque não está cachorro só. Nós temos um prêmio, um regalo. Para ter mais leu, para ter mais cute, que eu vou para a nossa boca. Eu vou fazer um costume também para pôr. E, by the way, fim de outubro, tem uma competência para ter uma mascota, um costume. Nós já contávamos dia 3, que o Animal Shelter está organizando isso aqui, junto com outros sponsors. Se está muito leu, você também tem outra competência. Mas o país de nós, entre dia 3, manda, vou para trás, nas 5h97-23-23. Cachorro e puxar, para rescatar, ou para adotar. Agora, eu vou fazer a rescatar, porque ela é bem para casa, para ele, para decidir adotá-lo, ou para cair, para decidir, para sair do seu dolor. Lamentablemente, Ivan, ainda tem roupa e renda. Nós estamos comprando aqui, que nós não damos bêstia na fogo. Nós vamos passar a Humber, ou nós vamos dar, ou para falar na shelter, que nós temos um cachorro. Eu quero mencionar, sei que estava algo triste, que nós fazemos entrevistas. Diferentes pepias, que nós damos, com a marca Kima, que não culpa Kima? Ai, ai, maltrato. Maltrato de bêstia. Então, nós estamos desplando todos os dois ali. Nós temos algo de lamentar, que ainda não conseguem entender, que se não pode estar bêstia, vamo. Se não pode estar bêstia, se não matar, bom pode estar bêstia, bom pode estar bêstia, bom pêstia, Exato. Exato. Outra gente não tem outra mascota, prequete. Também. Mas o que a gente sentou, a nossa campanha, a gente mandou para trás, passou a nossa arreste para puxar o cachorro aqui para escapar. De ser rescata. Sim, para escapar, adotar. Tem gente que acaba a baixar, adotar, mas a gente vai adotar, mas a gente vai adotar e aceitar uma parte bonita. E vou ter uma entrevista também, com algo que você não imaginava que a nossa cachorra criou, puxinha criou sobre o cachorro. O resultado, com diferentes raças de cachorra vendidas, que eu espero que a gente esteja negociando, agora está em topo de um cachorro. De um cachorro, sim. Que eu espero que a gente esteja comprando dois, três mil florins na cachorra, por exemplo, e a raça que estão na Domplem, como eu imaginava. Talvez a parte financeira estão ganhando um rol, talvez não pode comprar comida massa para não. Portar, mas por caso, se me pode mencionar, tem petbúle dentro, Redom, na shelter para adotar, tem fila e tem chihuahua, para resaltar. Como você quer que a gente esteja criou, não tem ideia para adotar. A gente tem outra informação, a gente tem um caso que aconteceu com o ralamento no chão, na notícia de uma íntima. Eu imaginava que, em um certo momento, a polícia seguiu para detenir ou para parar, para cometer qualquer infracção. Então, a polícia, na sua corrida, está parando a sua auta de polícia, nesta iria na rail de tren. Ele chega cacou, está arrestado, se levantou, e aí, no cabo, dentro da auta de polícia, Mientras tanto, quando você vai cerrar a auta de polícia, e aí, a polícia está aquele controle do auto. No momento que a polícia está controlando a autos de pessoas, um 30 bin arranca a autos de polícia com o detenido. Ela queria gravar, naturalmente, só na América, a autos de polícia, tudo em câmara, tanto o bodycam. Agora é 30 vinendo, está alarmando, é 30, você está escutando a gravação, é 30 alarmando. Agora que a polícia está gritando, é auxílio, agora que a polícia vai para, ela mira que possam armar, ela páras daqui, o que a autos de polícia vai para. Uau, é algo que está acontecendo. Mas as pessoas escaparam, ela quebra a mão, ela quebra... Dão que Deus, normalmente não conta sobre nada. Imaginava se é uma coisa, mas agora que está a fazer. Mas a polícia vai para a rua, ela vai para a rua, ela vai para a rua diferente, o rei do santo, ela vai para a rua, 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 ela vai para a rua. E a luz que tem grande, ela vai para a rua. Algo outro mais que o nosso pendiente de já está chegando de Ian, Ian está no momento aqui, Horkan Ian, ela subiu a noite, 8 horas, para a categoria número 4. É na costa de Florida, diventando Fort Myers, é um lugar que também estamos mirando no momento aqui. Algum live fit, é um lugar que estamos mirando agora aqui, já na costa de Florida, Horkan, esse é algo que estamos mirando no momento aqui. Horkan Ian, o que está movendo Fort Myers, agora na noite, ela vai para a rua, ela vai para a rua, ela vai para a rua, ela vai para a rua. Horkan Ian, a rua é uma rota, mas é uma rota, a rua é uma rota, ela vai para a rua, ela vai para o porto, e não está no momento aqui. Tá grande. Horkan Ian, esforço grande, esforço forte, na categoria número 4. E não há Vira 5 ainda? Segundo, a Inter não está planejando de off e também Vira 5. É por Vira 5, mas não tem ainda para pronosticar que é Vira 5. Tem gente de Aruba que está preparando para ir a Orlando. Tem gente aqui na conta. Tem alunos que está viajando. Orlando é o aeroporto internacional. No momento aqui está monitorado. Tem gente aqui no aeroporto de Rondin região. Tem gente aqui no porto. Disney, atracción. Tem gente aqui no parque de atracción. Tem gente aqui completamente. Agora aqui está mirando com a amenaza de Esaqui. Também dura um par de dias. O momento que está cruzado. Vamos ver que o daño e a pérdida de ser humano não está. Vamos ver que o poder de Deus não tem Esaqui. Não é só que o daño material é por rayação para ver. Para a pérdida de ser humano não. E essa aqui está... E quando a gente está alertando, 10, 20 anos passados, com essa aqui está devido no calentamento também de mamaterra, de mundo. Está sendo caliente. Então, está criando o ciclo na sua roupa heavy, severo. E o tempo aqui na outra catástrofe na natural. E está devido através da parte do meio ambiente, não? Que o ser humano, o ciclo não, a abuse roupa, de lo qual é parte de milho. Então, aqui está. O que agora aqui não está começando a walk. Então, o que nós fazemos, está bem bem agora da parte de Horkanã, entre outros, grande e forte assim. Segura, segura. E aqui nós estamos sentindo, Awe é um dia, o que está mostrando, é um dia pouco calor, é criado de um serviço de meteo. Nós nos deu um update de quico-to-quico para a ideia de Awe. Para nós aqui, e a nossa clave para conversar com a parte da história. Vamos começar a trabalhar. e vamos hoje. A gente é um dia para a história. A gente é um dia para a história. A gente é um dia para a história, o 28 de setembro. Eーー nos compomos de alguma coisa interessante que nós queremos compartilhar com vocês. Vamos hoje, todos. E um dia para a história. A gente é um dia para a história. A gente é um dia para a história. Isso é um dia para a história. Até mais. E aí 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 E aí